Você sabia que a borboleta pode ter mais de 12 mil pequenos olhos? Se você está perguntando como isso é possível, vem comigo que vou te explicar melhor. O corpo de uma borboleta é dividido em três partes, cabeça, tórax e abdômen, se você olhasse para uma delas, falaria que teria dois olhos, correto? Mas aí que você se engana, na verdade elas possuem milhares de pequenos olhos, que podem enxergar, até raios ultraviolenta, e são invisíveis para nós seres humanos. Mas para que servem tantos olhos? Esses milhares de olhos podem dar uma visão em 360 graus para a borboleta, e pode ajudar na identificação do nectar e das flores.